Olá pessoal do Face, pessoal do Youtube Hoje eu vou mostrar pra vocês o que o maltrato faz com o cachorro Bigode, vem aqui, vem Vem comer um pouquinho, vem Ele, talvez ele venha aqui até a cozinha porque eu estou comendo E ele sabe que eu estou comendo e ele vai querer um pouquinho de comida Vem cá bigode Bigodinho Oi bigode, fala oi pro pessoal Fala oi pro pessoal do Youtube aqui Olha só Vem cá amor, vem aqui comigo Vem Vem cá Vem aqui, deixa eu fazer um carinho em você Eu peguei ele na rua Ele tinha 5 anos de maus tratos, grandes maus tratos Em 2 anos que ele está aqui em casa ele ainda não conseguiu perder isso aí Eu e minha esposa nunca brigamos com ele, nunca batemos, nunca gritamos, nunca fizemos nada Sempre tratamos com carinho Vem cá bigode Vem cá vem Olha O medo Bigode Vem cá Vem conhecer nossos amigos Ele já saiu correndo lá Para a cama dele Fica vendo que é o porto seguro dele Oi amor, você está aí na sua caminha? Você está? Quando você está na sua caminha, você fica um pouco mais à vontade, né? E aí cara? Hã? Posso pegar você um pouquinho? Vem aqui comigo Vem Vem Ó Peguei ele, o coração dele já está disparado Olha a perna dele Dura Que nem pedra Gosta lá bigode, como você fica durangão Hã? Fala, vira um karateka Hã? Ó Vamos lá Encosta a perna na parede ali Vamos tentar dobrar essa perna Hã? Vai Hã? E essa perna dura aí, tio? Hã? Coração disparado Olha a perna dele, como é que fica Dureza Ó, meu menino Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou pôr ele aqui no chão E vou filmar para vocês, ó Ô bigode Vem cá Vem aqui pro pai, vem E aí, cara? Onde você vai, maninho? Sentiram o drama? Onde você vai, cara? Vem aqui comigo Você voltou para o seu cantinho, né amor? Fala Eu fui tão judiado Que, olha Eu não dou conta Hein? Mas fala Mas eu ainda mostro o barrigão, ó Quando eu tô na minha casinha Eu até fico um pouquinho mais tranquilo Né? Eu gosto de receber um carinho Mas se eu já falar para ele Vão? Ele não sai daqui Fala, bigode Vamos ajudar o pessoal a não maltratar, né? Vamos compartilhar esse vídeo Vamos mostrar o que que causa Faz dois anos que ele tá em casa Se ele tá assim hoje Vocês imaginam como é que ele chegou Como é que ele era no começo Ele não deixava eu nem chegar perto E nem encostar a mão nele E até hoje Toda vez que eu pego o bigode O coração dele dispara, né? Bigode E ele fica duro que nem pau Então, galera Vamos lá Vamos compartilhar esse vídeo Vamos mostrar que nós não podemos Maltratar Nem criança Nem animais Porque o efeito é devastador, né? Bigode Agora vamos lá, bigode Fala um tchau pra galera Fala tchau, galera Eu ainda vou melhorar mais ainda Eu vou ficar bom Mas o meu rabinho Dificilmente sai do meio das pernas Né, bigode? Fala Meu coração vive disparado Eu sou inseguro Às vezes eu paro Não sei se eu vou ou se eu volto Me dá um pane Então é isso aí, galera Vamos lá Vamos mostrar Não podendo fazer isso com os animais, né? Nem com as crianças Nem com ninguém Tchau, galera Um abraço pra todos Tchau